Ônibus 100% elétrico da cidade de Bauru já está fazendo linha. E a Rádio Ônibus embarcou. Fomos conhecer de perto cada detalhe. Acompanhamos toda a linha do ônibus. Eu conversei com o gerente da empresa. Nós estamos aí agora numa questão do experimento do ônibus elétrico. Instrutor da empresa. Pra quem quer entrar na empresa sem limites, qual que é as características importantes pra fazer parte aqui da família? E o prefeito da cidade. Agora, infelizmente, o asfalto não está adequado com o ônibus, prefeito. Como resolver isso? Quando que o asfalto vai estar de acordo com a qualidade do ônibus? Tudo isso, agora, aqui na Rádio Ônibus. Ônibus. Rádio Ônibus. O ônibus que você está vendo foi adquirido pela empresa Cidade Sem Limites, em Bauru. E é o primeiro ônibus fazendo linha na cidade. O segundo ônibus deverá chegar no início de novembro. Tecnologia BID D9W. O ônibus tem capacidade para transportar 32 passageiros sentados e 38 em pé, incluindo espaço para cadeirante. Movidos a bateria de ferro lítio, os ônibus têm autonomia de 250 quilômetros. O veículo possui dois motores e 150 quilowatts. Juntos, equivale a 402 cavalos. É muita potência. Meus amigos, estamos a bordo aqui do ônibus 100% elétrico, Cidade de Bauru, Empresa Sem Limites. Ônibus recém-chegado da cidade. Passageiros a bordo e é impressionante. O ônibus já está fazendo linha, também a operação. Qual a linha que nós estamos fazendo, Rodrigo? No Burge Centro. Nós vamos sair daqui, que é o anexo à antiga estação rodoviária, de ferroviária, né? Atualmente no Burge. Aliás, saindo do centro e indo para o bairro, é isso. Isso. O veículo já está ligado, a gente não sente ruído algum. Não tem poluição, nem poluição sonora. Pelas ruas aqui e avenidas de Bauru, ônibus 100% elétrico, piso baixo, acessibilidade para poder fazer o embarque. A população tendo a oportunidade de experimentar esse carro novo aqui na cidade. Ô Rodrigo, para você que já dirigiu, motorização dianteira, que dirige, quantos anos de professor você tem? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Como é que foi para você, de certo, para o professor Rodrigo, que você vai dirigir um ônibus que não faz barulho, um ônibus que não tem ruído algum. Como é que foi essa primeira experiência aqui no carro elétrico? Ah, foi uma excelente experiência, né? Muito melhor para a gente, sem ruído algum. Sente saudade do motor dianteiro? Ah, não dá não, hein? Os motores ficam nas rodas, no eixo traseiro, onde o módulo de controle faz a tração. O chassi possui o conceito low-entry, com fácil embarque para os passageiros. Outro detalhe interessante também é a frenagem. Os freios a disco regenerativos com sistema ABS nas rodas dianteiras e traseiras, proporcionam maior segurança e autonomia ao veículo. A viagem fica ainda melhor com a suspensão pneumática integral, proporciona conforto aos passageiros e ao motorista. Vantagens ambientais. Os ônibus elétricos representam um grande instrumento para a redução de poluentes locais e de gases causadores do efeito estufa. Na média, cada ônibus elétrico em operação urbana reduz cerca de 1,8 toneladas de CO2 equivalentes, o que representa o plantio de mais de 11 árvores ao ano. Música 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 Eu conversei também com o presidente da Indurbi, o senhor Elizeu Eklair. Veja mais no próximo vídeo. Música Música